Vamos agora com informações importantes sobre a dengue no Brasil, que tá virando uma epidemia para possivelmente 2 milhões de pessoas mortas por dengue já no Brasil. Faça a sua prevenção. Um rápido intervalo e voltamos já já com... A coisa tá pegando na Rússia. Jovem Pan contra a dengue. Dengue grave é quando você tem um acometimento maior. A pessoa não está devidamente hidratada e aí ela tem dor abnobinal intensa, vômitos e pode ter hemorragia. Por exemplo, hemorragia gengival. Então, a todo e qualquer sintoma de dengue, procure imediatamente uma unidade de atendimento. Jovem Pan contra a dengue.